E vem Tardelli, e vem Tardelli, e vem Tardelli, e a Ketty! GOOOOOOOL! 6 minutos, 7 agora, no primeiro tempo, Tardelli entra pra história, faz o seu teste, deixa aqui embaixo, ele parte para o cruzamento baixo, chega o Baico, a Ketty! GOOOOOOOL! Deixa aqui embaixo, ele parte para o cruzamento baixo, chega o Baico, a Ketty! E o passe saiu buscando o Luan, chega bem o Luan, ele parte para o cruzamento, a Ketty! GOOOOOOOL! 13 minutos de jogo, na prorrogação do Luan, tenta passar o cruzamento, o gol que... 6 minutos, Guilherme vem com a disputa, a GELA contra a rede! GOOOOOOOL! Guilherme disputa a jogada, manda para cima, bola à porta, ali com a GELA! 1, 2, 1, 2, 1!